e quem que é esse clube de youtuber aí que tá com você hoje é o dia das meninas sério hoje é aula só para as meninas você vai ser a professora delas tô vendo aqui que tem hoje vai ser a aula de matemática mas quem faz a lista de chamada para as suas alunas que estão ali só esperando e você sabe que todas chegaram no horário certo porque é regras de conduta nós temos que no horário de aula chegar no horário certo elas chegaram sete horas da manhã vamos e se esqueceu de pedir para os amigos deixa o like olha aqui filha deixa o like isso mesmo agora pode fazer a chamada de teacher parabéns teacher quem mais parabéns parabéns não professora errei presente e olha eu falo eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força tá aventureira rosa hoje é dia de aula não é hora de defender a cidade da alegria tá é o lucas está cuidando e isso e agora quem mais filha jovão presente professora eu vou ser divertida presente professora estou aqui do lado da gi quem mais a minha que tá presente será eu já falei da gi já chamou a gi já me chamou a professora presente professora presente professora presente professora eu estou um pouco doente porque você tirou o meu roupão ela tirou o pão alinha porque você deu banho nela vai ser divertida eu já me chamou a professora presente a aventureira vermelha presente professora eu sou a aventureira vermelha e tenho o amor o lucro já tá cuidando da cidade não precisa se preocupar meninas agora a aula a aula que que você vem quem que vai ser a primeira que você vai chamar deixa eu vou mostrar o quadro olha a linha tem um quadro de professora a barbe eu professora estou indo aí lembra que ela falava ela falava apertava aqui ó meu coração e eu falava agora eu falo agora eu falo mas de outra forma que você vai me perguntar qual é essa forma aqui quebrou quebrou não tem problema tem vários dias aí porque é essa forma aqui é círculo e essa forma aqui um oval aceitou o que é essa daqui é um quadrado não é uma panqueca mordida é uma panqueca mordida ai mas eu eu não sabia professora que delícia hein agora Aninha a barbe pode ir pro lugar dela pode que nota que você dá pra ela nota 10 10 pode ir pro seu lugar que agora Aninha vai chamar outras alunas amiguinhos basicamente Aninha está aqui ó com a centopeia dela colorida e contando não é preciso contar a hora que eu esconder todas as bonecas você ai eu falo pra você filha ai você vai procurar pode ficar com os alunas pode é bom você ficar com virada pra cá pra você não ver onde que eu vou escondê-las tá bom então dado a largada é bom fechar os olhos sim tá então eu vou começar aqui escondendo uma boneca uma boneca agora vou esconder outras bonecas vou pegar a Gi e a aventureira vermelha não vale espionar hein Aninha olha vou esconder a aventureira vermelha como o carrinho tá caído aqui eu vou pôr a aventureira vermelha aqui e essa blusinha por cima tá vendo e aqui ó é a cama aonde Aninha brinca é a cama de brinquedo dela e aí eu vou pôr a Gi aqui atrás essa aqui é a Laura essa aqui tá fora da brincadeira aqui nós temos ó as casinhas do Aninha de ela brincar esse aqui é o quarto de brinquedo dela aqui nós temos vários brinquedos dentro dessas caixas então agora vamos esconder falta agora a aventureira a aventureira não a Valentina opa as outras caíram a a Maria Clara eu vou esconder a Valentina aqui nesse cantinho ó bem nesse cantinho e a Maria Clara como tem o espaço do guarda-roupa olha lá esconder a Maria Clara ali ó tá vendo pessoal será que a Aninha vai achar? agora eu vou pegar a Dora e a Barbie olha aqui a Barbie e a Dora acho que a Barbie como ela é pequenininha eu vou pôr ela aqui debaixo da cama só que eu vou deixar de uma maneira que a Aninha possa achar uma batadinha não olha tem até um dinossauro aqui no chão e a Dora eu vou pôr ela aqui atrás da porta e eu vou soltar a cortina pra ela não ver e aqui falta aí me ser divertida hoje o sol está tanto quente hein hoje o sol está muito quente eu vou esconder ela aqui ó perto dos cavalos da Aninha Aninha tem dois cavalos olha aqui ela tem também esse brinquedo chama vai e vem olha ó esse aqui também ele é muito legal esse brinquedo a Aninha brinca com ele bastante e aqui ó temos a Gina parei disse que era um painel de aniversário que eu fiz pra Aninha e aí eu quando acabou eu colei tudo aqui na parede mas ela foi tirando então todos escondidos vamos falar pra Aninha meu amor Aninha mamãe já escondeu todas as youtubers escondia a Gi escondia a Maria Clara deixa eu ver logo então olha aqui você vai achando e vai colocando ali no sofá perto da sua centopeia da sua tartaruga vamos lá será que você vai encontrar? eu acho você é muito esperta né olha aqui amiguinhos essa tartaruga aqui ó de areia foi a vovó Celina que fez né filha iiii 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 tá quente tá muito quente iiii esfriou 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 tá quente tá quente ah falei nossa mais difícil que a mamãe achou que você ia demorar um tempão pra achar você achou Aninha parabéns meu amor deixa eu pôr ela aqui ó o que que você achou? você vira amiguinho deu nem tempo de mostrar pra vocês olha os marshmallows de estrela que legal eu achei que ia mencionar de flor ah é flor enganei olha ela achou a Jessie espera aí Aninha pra eu acompanhar você pros amiguinhos ver que você é esperto e agora? humm tá fria mas fria bem fria mamãe nem ah não tá aí na descoberta que eu nem guardei ainda né filho ah que que é isso? mamãe nem é borrego ah aquele lá do kinder ovo né é mas aí não tá você tá muito fria muito fria ó o minhocão daninho tá ficando quente uhul quem que você achou? mostra aqui pros amigos a Valentina Ponte eu tô descabelada essas bonecas tão caso sério né filha elas tão precisando de salão de beleza né amor olha então a Aninha achou ó quem que você achou filha? a Jessie a Barbie a Jessie a Barbie e a Valentina vamos lá ver se acha mais fria 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 não escondi nada na cozinha pode ir pode ter certeza deixa eu fechar aqui se não essa gaveta tá dura se não aperta o dedinho né meu amor regra de criança é pra criança não pode abrir a gaveta tá quente tá ficando quente tá ficando quente nossa quem que é essa amor? mostra aqui pros amigos ver quem que você achou quem que é essa? que jeito que ela canta? o sol o sol está está quente e o sol está muito quente hein? boa ela ensina a usar protetor solar ó então você achou quem? a MC divertida a Valentina Pontes a Jessie Jessie como que eu falo né? eu quero o barbe ih Jessie igual você vai ficar bem quieta e a Barbie agora falta a Maria Clara filha falta a Maria Clara irmã do JP falta muitos bonetos falta a Gi falta muitos bonetos falta a Gi e falta também quem mais? não esconde nada aí não tá ficando quente tá ficando quente tá ficando quente a Janinha entrou aqui ó será que ela vai achar? será que ela vai achar? meu Deus ela achou quem que você achou filha? a Maria Clara irmã do JP falta uns que falta a Dora né filha? falta a Dora a Gi e a Aventureira olha aqui a Maria Clara irmã do JP e a Jessie namorada do Lucas filha eu não coloquei nada no banheiro também não essa sombra do vídeo favor se inscreve no canal e compartilhe muito é isso aí e vê no próximo vídeo dois vídeos aqui no canal da Reino Encantado